O dia que eu visitei a casa da Taylor Swift. Sim, ela mora aqui e inclusive já foi fotografada várias vezes pelos paparazzi saindo dessa tão famosa portinha verde. E é óbvio que eu fui lá conhecer, né? E inclusive saí dessa porta fotografado como se fosse um famoso pelos paparazzi. Brincadeira, mas garanti a minha foto na escada assim como ela. Olha aí, ó. Ai, que surto! Só faltou eu tocar a campainha, porque vai que ela sai mesmo, né?